Frank Stein transformou-se num mito que perdura há 200 anos e é mundialmente conhecido. E quem foi essa escritora que deu à luz a tamanha monstruosidade? Seu nome é Mary Shelley. Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. Aqui você encontra muito sobre arte, história, cinema. Hoje eu vou contar para vocês a história de Mary Shelley, uma escritora inglesa do século XIX, conhecida pelo seu livro Frank Stein, aqui em minha mão. Antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações para sempre ficar por dentro do conteúdo. Mary Shelley, autora de Frank Stein, ou Prometeu Moderno, permaneceu desconhecida por muitos anos entre os acadêmicos e o público popular. Ela nasceu em 30 de agosto de 1797, em Londres. Era filha de William Godwin, um escritor filósofo radical inglês, que foi o célebre autor da justiça política, que originaria depois o movimento anarquista. E de Mary Olsencraft, que foi uma feminista pioneira e autora da reivindicação do direito das mulheres. Bom, além desses pais conhecidos, ela também foi casada com Percy Shelley, que era um conhecido escritor que falava sobre vegetarianismo, amor livre, entre outras ideias bem subversivas para a época. Além dessa sua família muito conhecida, ela também tinha um círculo de amigos famoso. Entre eles, um dos seus melhores amigos, o Lord Barron, que era um poeta britânico e uma das figuras mais influentes do romantismo. Ninguém mais é do que o autor de Dom Juan. Não é à toa que ela tenha passado desapercebida com tantos nomes conhecidos ao seu redor. Esse é um entre os muitos fatores que contribuíram para que ela ficasse invisível na história. Nesse vídeo eu vou apresentar a vida dessa mulher incrível frente ao seu tempo, inovadora e fabulosa, que não se conformou com o papel imposto às mulheres de sua época. Mary foi uma mulher inteligente, extremamente culta, extremamente intelectual e incansável no que ela queria passar para o mundo. Ela foi ferida por várias tragédias pessoais, como o estigma dos ideais dos pais e do marido e pelas escolhas subversivas que eles tinham para a época. Mary com certeza demonstrou extrema ambição para ser reconhecida pelos seus próprios méritos, mas sempre em silêncio, como convinha a uma mulher de seu tempo. Em 1808, Mary Shillley publica a primeira história na editora dos pais. Logo, ela conheceria uma pessoa que mudaria sua vida. Em outubro de 1810, Percy matricula-se na Universidade de Oxford, mas permanecerá aí pouco tempo, pois é expulso em 25 de março de 1811 por causa da publicação A Necessidade do Ateísmo. Revolucionário, idealista, vegetariano e defensor do amor livre, se apaixonou por Shilley e pela filosofia radical de William Golding, seu futuro sogro. Em 3 de janeiro de 1812, o jovem poeta escreve uma carta a Mary. Em 11 de novembro, se dá o encontro entre Percy e o pai de Mary, e então ele se apresenta como o discípulo dele. Mary o encontra logo em seguida em Londres, e é quando ela conhece seu futuro amante e marido. Acredita-se que a Mary tenha perdido a virginidade com ele em um cemitério, porque ela sempre frequentava para sentar ao lado do túmulo da mãe, que faleceu logo quando ela nasceu, com uma infecção no útero. Lá era o lugar que eles mais tinham privacidade, então por isso, isso deve ter acontecido. Apesar da imediata conexão que sentiram um pelo outro, o amor deles não parecia ser possível. O pai de Mary, por quem ela mantinha enorme respeito e admiração, não aprovava o relacionamento dos dois. Uma das razões era porque Percy já era casado e sua esposa esperava um filho dele. Completamente descompensada, a autora de Frankenstein resolveu fugir com sua meia-irmã Claire para a França, com a esperança de ser feliz com Percy. Mas, durante a viagem, Mary engravidou e a vida a dois se tornou um caos. Percy passava por problemas financeiros, ainda era casado perante a lei com a sua esposa, que tinha acabado de dar à luz. Grávida e desesperada, Mary pediu ajuda a seu pai. Mas, por toda essa situação desconfortável, ele se recusou a ajudá-la. É trágico, mas pouco tempo depois, a esposa de Percy se suicida, se afogando em um rio. E a morte dela resulta no casamento oficial entre Mary e Percy, que nesse momento já tinham dois filhos. No entanto, foi numa viagem para a Itália, a que Mary começou a escrever o clássico Frankenstein, que foi desafiada pelo Lord Barron em sua própria casa de verão, rodada de vários amigos e aspirantes a escritores. Bom, apesar dessa viagem ter trazido a inspiração para o livro, que se tornaria o pioneiro no gênero de ficção científica, também tirou dois filhos de Mary Shirley, que faleceram durante o período em que ela esteve no país. Ambos nasceram prematuros. Mary e seu esposo tiveram quatro filhos. Contudo, tiveram morte precoce, exceto Percy Florence, o único filho que ficou vivo. Entre 1818 a 1822 viveram na Itália, até a morte de Percy, que se afogou no naufrágio de seu barco durante uma tempestade. Desolada, Mary pede que o coração de seu marido fosse retirado do seu corpo antes dele ser enterrado. Ninguém soube exatamente por que quando ela pede isso. Mas após a morte dela, em 1 de fevereiro de 1851, o coração dele é encontrado em sua gaveta. Em vista da aparência que estava o órgão, aparentemente Mary o manteve mais ou menos por 30 anos em sua gaveta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que é sobre uma autora que me deixa sempre boca aberta, não só pela sua mente criativa e seu intelecto brilhante, mas pela coincidência de ter conhecido e nascido ao lado de outros autores tão importantes. Talvez essas desventuras vividas por Mary tenham refletido e inspirado sua obra, né? Um monstro criado pelo homem e que não é aceito pela sociedade, então tem que viver em completa solidão. Todas as dores vividas por Mary, principalmente por ter ideais tão subversivos para a época, devem ter trazido esse sentimento forte de solidão nela. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações. Curtir e compartilhar com os amigos também me ajuda bastante. Comentem aqui embaixo qual a outra personalidade que vocês gostariam de ouvir a história. E se vocês gostaram da história de hoje, me deixem aqui embaixo o que mais vocês acharam interessante. Um beijo e tchau!